Há sinais e linguagens novas, experiências e meios antes desconhecidos Então, nós precisamos considerar um mundo novo que também vai sendo gestado a partir dessas novas formas de comunicação Por exemplo, a palavra-chave hoje da comunicação é interatividade E nós não estamos muito prontos para isso Interatividade é essa reação constante, não simplesmente sermos ouvintes Mas escutarmos e fazermos também, juntos, construirmos o processo de informação Essas mudanças com o mundo da comunicação afetaram a própria relação do ser humano com o mundo Nós quase falamos já que hoje existe uma nova antropologia Que o ser humano, que as crianças que vêm depois de 1980, digamos Que nasceu depois de 1980, já é uma geração mais conectada, mais informada Não quer dizer que saibam lidar melhor com a vida, não é isso Mas existem diferenças que são perceptíveis numa pesquisa, por exemplo Uma pesquisa que uma universidade fez, colocou três grupos de pessoas Os chamados analfabetos digitais, aqueles que nunca trabalham com nenhum instrumento de tecnologia de informação Os migrantes digitais, todos nós, que não nascemos na nossa época Mas todos nós nos adaptamos, migramos da era Gutenberg, que é do papel, para a era digital E pegaram outro grupo, que são essas crianças, que tem a era digital no DNA E fizeram o seguinte, a experiência é muito simples Pegaram o computador e colocaram 99 mais 1, isso é 100 imagens piscando Tipo propaganda para vestibular Observem como as universidades fazem propaganda para vestibular É bem diferente da propaganda de fralda geriátrica A linguagem é outra A linguagem para vestibular, ela pisca, é rápido Por que tem que ser rápido? Porque a mente do jovem hoje, é tudo muito rápido Essas 100 imagens piscando E viram o que se retinha na memória dos analfabetos digitais Dos imigrantes digitais e dos nativos digitais A média foi a seguinte 10 imagens ficaram na memória daqueles que são analfabetos digitais Porque eles tinham que se adaptar até com a tecnologia Os imigrantes, nós, até que estamos bem 50 imagens, dava para gravar Os nativos, 90 imagens Isso a gente precisa considerar A gente precisa considerar Na hora que a gente vai falar de catequese Imagina a diferença que tem entre a catequista e a criança Em termos de apreensão da realidade A forma como nós iniciamos essas crianças, esses jovens Os jovens da Crisma E nós não podemos mostrar só um livrinho Nós consigamos passar toda uma experiência Não estou dizendo que para fazermos tudo isso Precisamos entrar na... Trazer um recurso digital É uma questão de postura Em relação à própria vida Em relação a essa realidade que está aí As novas tecnologias Só um minutinho Alteram a relação do ser humano com o espaço E geraram uma sociedade em rede Caracterizada pelo espaço de fluxos É uma mobilidade muito grande É tudo muito rápido E tanto é que hoje Não existe mais tanto conceito de Espaço territorial e físico Isso poderia nos ajudar um pouco na questão comunitária Nós podemos fazer por teleconferências Bom, o próprio Papa João Paulo II Nas últimas... Acho que um dos últimos congressos eucarísticos Ele participou por vídeo Ele participou do Vaticano Eu acho que não sei se foi no México E por uma telepresença E nós chamamos telepresença Em 2006 Lá na CNBB Nós nos reunimos Chamaram um grupo de... Era a comissão de liturgia E a comissão de comunicação Para debater se a missa na televisão Tem valor ou não tem como sacramento E um debate enorme E saímos como entramos Sem saber a resposta Por quê? Porque é muito complicado trabalhar a questão de telepresença É muito... A gente sabe alguns conceitos Mas a comissão de liturgia tem algumas posições A de comunicação tem outras Na questão da dificuldade de aprender Essa nova realidade que está aí São novas situações Que não se resolve tão fácil Até que as pessoas Existe O que a gente tem?' E aí E aí A CIDADE NO BRASIL